. 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 Mão na perna dele pra ele não fechar a guarda em você. Isso. Isso. Vamos girar agora. Vamos girar e ficar em pé. A mão na perna dele pra ele não te fechar a guarda. A mão na perna dele. Isso. Vamos subir. Em pé. Em pé. Bora. Em pé, bichão. Vamos em pé, Francisco. Vamos em pé. Vira. 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 Abraça sua perna. Abraça sua perna, Francisco. Vira. 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 Eu gostaria de recueir esse ring. Para a sociedade Yamatsuki Metal Box. Hélène. Para a sociedade. Hélène Metal Box, bem-sûr. Sim. pancre. Cam. Hélène campeonais organizando o convivial de Ángel Benins Lei. Cam. D現在o redor. Tchau, tchau.